Gente, chegou o óculos, da Show Oculos, vou mostrar pra vocês. Esse verde, que eu estou parecendo um besouro, brincadeira gente, muito bonito, meu Deus do céu, apaixonei. Esse, meu Deus do céu, mano, não é muito estilo pra uma pessoa só. Esse aqui que eu estou apaixonado, é azul, curti demais. Jushing, só o Jushing agora, olha só os Power Rangers, o Duto me apagou? Não, não, estou fraco mesmo. Atrasados. Olha só, os Power Rangers estão por aqui. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Tchau, tchau Música Bom dia povinho linda, bom dia gorilililha da minha vida Tô aqui tomando meu shake list Eu não fui à academia a semana inteira, mas hoje tem que ir Aí eu tô tomando um shake de Whey E batata doce Mano, não é legal isso aqui, não é bom Pô, é bom pra caralho, mentira Não sei se é impressão minha, mas eu acho que a minha câmera frontal deu pau Tá toda fudida E aí ela fica borrada e é horrível a resolução Vocês não sabem como é bom andar cedo assim, né? Tipo, agora é 11 horas da manhã Só que, isso pra mim, é madrugada Vem caralho! 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 Mas seja triste!